E essa é minha viu, Carlos Eduardo na pegada do Arrocha Tu fiz amor gostoso, te dei beijo na boca Te dei o melhor carro e também a melhor roupa Dormimos de conchinha até o amanhecer Levei café na cama até flores de você Te trato e como diva, te dei vida de alteza Fiz até um castelo pra você, minha princesa Mas não sei por que você me deixou só Você foi embora, me deixou na pior Mordendo a morena, beijando a loirinha Agora tua manda até de mentirinha Oh que dó, olha como eu fiquei só Eu beijo na boca e falo que amado é suas amigas Eu tô pegando Oh que dó, olha como eu fiquei só Alô Zé Lino, compositor menino Eu fiz amor gostoso, te dei beijo na boca Te dei o melhor carro e também a melhor roupa Dormimos de conchinha até o amanhecer Levei café na cama até flores de você Te trato e como diva, te dei vida de alteza Fiz até um castelo pra você, minha princesa Mas não sei por que você me deixou só Você foi embora, me deixou na pior Mordendo a morena, beijando a loirinha Agora tua manda até de mentirinha Oh que dó, olha como eu fiquei só Eu beijo na boca e falo que amado é suas amigas Eu tô pegando Oh que dó, olha como eu fiquei só Mordendo a morena, beijando a loirinha Agora tua manda até de mentirinha Oh que dó, olha como eu fiquei só Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz que você não me ama Eu posso não ser o amor da sua vida E se eu despedir minha alma Será que ela também te hesita? Às vezes o amor se desfaça Embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Ainda posso se esvisa Tenho que forcer Além do que virar seus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você fico bem Eu posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Eu posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Manda um forte abraço a galera da oficina Pai e filho, Orgnação, Júnior e Disse Meu parceiro Hélito, tamo junto E seu destino minha alma Será que ela também te hesita Às vezes o amor se desfaça Embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Sai na posse Certeza Tenho que possuir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas é só uma ideia boba Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Eu posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Eu posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Ai, ai, ai Um abraço a galera de Mangabeira Galera do G Sumiço da Batata Doce Alô, Cristiano, menino Estando bem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Mas é que se faz, é que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, Lê Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me traí Eu nunca te traí A boca pois estava aqui Quando ele se Levalou da lingerie Que eu comprei pra ti O tanto que eu te dei Que eu te confiei Mas não de que eu errei Sua ingrata Explique, explique agora Como a culpa é minha Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Mas é que se faz, é que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, Lê Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me traí Eu nunca te traí A boca pois estava aqui Quando ele se Levalou da lingerie Que eu comprei pra ti O tanto que eu te dei Que eu te confiei Mas não de que eu errei Sua ingrata Explique, explique agora Como a culpa é minha E é mais uma viu Repertório 199% atualizado Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Eu já nem te amo mais Comecei a me tratar Se você quer saber Esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar Pra Salvador Esquece do negócio de calor Fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Já tá fora é bem melhor Coração, receitou Tem oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração, receitou De oito em oito horas De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor PS eu já tô em alta Não sinto mais Sua falta PS eu já tô em alta Não sinto mais Sua falta Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Eu já nem te amo mais Comecei a me tratar Se você quer saber Te assisti Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece Do negócio de calor Fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Já tá fora é bem melhor Coração, receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração, receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor PS eu já tô em alta Não sinto mais Sua falta PS eu já tô em alta Não sinto mais Sua falta Alô, você tem sonorização História de areia branca A vá no fluxo A vitória novinha no grau Sabe o que ela quer Ela quer um cara Que curte bem dela E que trate ela Feito cinderela E faça feliz Como sempre quis Que chame de amor Ter carinho e flor Que fale em baixinho Em seu ouvido Que corre perigo De roubar um beijo Seu e eu Ai meu Deus Se não faz mal Mas fala desse jeito Tá legal Tá legal A novinha no grau Tava no fluxo Mas deu a novinha no grau Sabe o que ela quer Ela quer um cara Que curte bem dela E que trate ela Feito cinderela Que faça feliz Como sempre quis Que chame de amor Ter carinho e flor Que fale em baixinho Em seu ouvido Que corre perigo De roubar um beijo Seu e eu Ai meu Deus Se não faz mal Mas fala desse jeito Tá legal A novinha no grau Tava no fluxo Mas deu a novinha no grau Sabe o que ela quer Um abraço A minhas amigas A luz desse gol Especial Vangel Oliveira Divulgador oficial Do carro Cheira Do bebê Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado No som do porta-mala Toca Carlos Eduardo Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua Chamei ela pra sair Ela aceitou convite A gente foi cair na barra Três garrafas de vinho Ficou mal intencionada Falou que a novinha no banheiro Falou que ia no banheiro E do nada ela sumiu Quando fui procurar com o outro Ela fugiu A rocheita Não cheira Tô nem vendo Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado No som do porta-mala Ela toca Carlos Eduardo Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua Chamei ela pra sair Ela aceitou convite A gente foi cair na barra Três garrafas de vinho Ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro Falou que ia no banheiro E do nada ela sumiu Quando fui procurar com o outro Cara ela fugiu A rocheita A rocheita Tô nem vendo Tô nem vendo A rocheita Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Alô Matheus Alô Eduardo Lima Meus parceiros estourados Um abraço a sossego CDs Um moral de Itabaiana Alô Tiago da Tio Luiz Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me falta coragem Fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Você fica sentado Esperando ver você chegar Ouvir falar Que vai se mudar Daqui Vai levar A minha alegria Meu sorriso Na sua mala Ouvir falar Que vai se mudar Daqui Que vai levar A minha alegria Meu sorriso Na tua mala Eu não tô bem Será que não cabia Nessa mala E também Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado Esperando ver Você chegar Ouvir falar Ouvir falar Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso Na sua mala Ouvir falar Que vai se mudar Daqui Eu não tô bem Será que não cabia Nessa mala Aí também Ouvir falar Que vai se mudar Daqui Que vai levar A minha alegria Meu sorriso Na sua mala Essa vai Estourado Todo mundo falou Não mexe com ela Não Não Vai Não E eu doido Com ela E a galera Me dando pressão Não Vai Não Eu quase Desistir Mas o amor Gritou Gritou Até ela Me ouvir Quando o primeiro Beijo dela Resitou Meu coração Meu coração Eu já tinha beijado Ela mil vezes Na imaginação Tô com mora no céu Eu tô Tenho um anjo Me chamando de amor Eu tô com mora no céu Eu tô Tenho um anjo Me chamando de amor Tô com mora no céu Eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas começou Alô, neguinho do queijo, menino, forte abraço Todo mundo falou não, mexe com ela não, vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão, não, vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela desistou meu coração, meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas começou Açaí colegial do meu parceiro antes, localizado no povoado Serra Cumprida, no Salão da Lúcia Alô Danilo da Esportnet, menino Olhando no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Olhando o teto pensando, eu fico imaginando onde você está Um copo de uísse com gelo, eu só tenho travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá, se a gente vai correndo sem encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá, na aula dessa faculdade que eu tô com vontade É só mais um pedido, vem me encontrar Pra gente fazer nananá e nananá No seu ouvido eu vou coxichar Como é que eu faço nananá e nananá até de madrugada Pra gente fazer nananá e nananá No seu ouvido eu vou coxichar Como é que eu faço nananá e nananá até de madrugada Então me diz aí como é que tá, se a gente vai correndo sem encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá, na aula dessa faculdade que eu tô com vontade É só mais um pedido, vem me encontrar Pra gente fazer nananá e nananá No seu ouvido eu vou coxichar Como é que eu faço nananá e nananá até de madrugada Nananá e nananá no seu ouvido eu vou coxichar Como é que eu faço nananá e nananá até de madrugada Eu vou coxichar Como é que eu faço nananá e nananá e nananá e nananá eu vou coxichar Eu vou coxichar Obrigado.